Meus queridos seres logísticos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal, o canal que é feito para você, para o ser logístico, esse canal tem o seu nome. Então hoje, mais propriamente dito até em virtude da época do ano que estamos, nada melhor do que a gente falar um pouquinho sobre o futuro. O que deve acontecer para 2021 baseado principalmente em você? Ou seja, que cargos e que funções, que profissões devem ser prestigiadas, devem ser valorizadas para o ano que vem? Mas não somente a questão da valorização, mas principalmente, e aí vem sim a minha preocupação muito grande, será que nós estamos preparados em termos de capacitação para essas novas funções que estão aparecendo aqui com uma tendência especialmente pós ano de 2020? O ano de 2020, ele sem dúvida é um marco na história aí da recente, especialmente nossa da logística, pelo advento da tecnologia que precisou ser implementada para manter as operações todas funcionando. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, com profundidade que vocês merecem, por favor não te esquece de contribuir aqui com a nossa comunidade através do seu like, ativar as notificações no sininho para que mostre a relevância do nosso canal e também que o perfil de seres logísticos, nosso conteúdo chegue a mais gente e que nos ajude a fazer essa comunidade se desenvolver, crescer e consequentemente ter mais conteúdo. E já que estamos falando de 2021, ali na descrição do vídeo, dá uma olhadinha ali na agenda que a gente montou aqui de 2021 para você, uma agenda para você botar suas metas, seus indicadores, seu planejamento aí de execução de metas para 2021, nada melhor do que uma agenda do seu logístico para você que ama a logística tanto quanto a gente aqui. Dados os recadinhos, vamos para o que interessa aí, que é o nosso conteúdo. Enchique, o que foi que mudou tanto assim o perfil das empresas neste ano de 2020? Primeiramente, é um marco sem dúvida nenhuma, com o advento da pandemia, as empresas para não parar de produzir, para não parar de entregar, elas perceberam que elas têm que diminuir a dependência da mão de obra. Eu preciso ter menos mão de obra, mais mão de obra de repetição especialmente e mais mão de obra de inovação, de criação. E também teve um fatorzinho, um pequeno fatorzinho aí, que foi o advento aí do e-commerce, o advento do e-commerce. O e-commerce saiu do Brasil em uma representatividade de 5% no início deste ano de 2020 para 10% no final do ano de 2020 e se entende aí que deva chegar a 30% para 2021. Então, quando a gente está falando de e-commerce, nós estamos falando muito de tecnologia, mas muito. Então, já vou dando o bisu aqui. Cara, cargos e profissões do futuro estão se vinculando muito com a área de tecnologia. Cada vez mais, cada vez a necessidade, a carência, a busca por profissões que estejam voltadas para inovação, para criação. Então, o e-commerce é um fator aí. Cara, é impressionante o que existe de inteligência artificial dentro do e-commerce. Quando a gente está falando lá nas redes sociais, na compra eletrônica, no nosso celular como uma fonte de conteúdo para dizer o que a gente quer comprar. Então, que são realidades que já estão acontecendo massivamente hoje. Quando a gente fala de inteligência artificial, big data, deep learning, machine learning, nós estamos falando principalmente no aspecto das redes sociais associadas ao e-commerce. A gente normalmente não chega diretamente na fonte de compra, no site da compra e tal. A gente chega através de uma rede social, anunciando alguma coisa para nós, num buscador da vida que vai nos levar para um e-commerce. Então, segundo as principais fontes de desenvolvimento de tecnologia, principalmente nos Estados Unidos, onde eu sigo, onde eu uso, me informo, pesquiso, eles estão dizendo que as redes sociais conseguem antecipar o que a gente vai querer. Então, a gente não precisa mais fazer o teu... Papai Noel, eu gostaria de ganhar alguma coisa. Não, Papai Noel, só consulta o Google lá, o Instagram e tal, e já fica sabendo o que tu quer. Então, isso está muito relacionado. E aí vem a questão da digitalização, que estamos cada vez mais usando um celular como fonte. Então, eu brinco assim, eu estou em viajar um cliente com um celular, eu compro a passagem de avião, eu pego o táxi, através de um Uber, via aplicativo, eu comprei a passagem via aplicativo, eu cheguei no aeroporto, eu faço o check-in via aplicativo, eu chego no destino, eu vou pegar um aplicativo para chegar lá, vou reservar o hotel, eu também vou usar o aplicativo, tudo via celular. Então, isso mostra claramente o nível de digitalização que a gente está inserido no nosso atual contexto de vida. Então, muito mais até fora das nossas empresas, o nosso contexto de vida, a digitalização. E eu falo muito sobre essa parte de inteligência artificial, num vídeo aqui, o futuro das cadeias de suprimento, ele é um vídeo que eu aprofundo bastante essa questão aqui, do que é um machine learning, do que é um deep learning, e essa quantidade de dados enorme, que isso também é uma questão muito interessante. Os analistas, as funções de analista, para conseguir interpretar-se a quantidade enorme de informações que estão sendo desenvolvidas através da internet das coisas, da digitalização e de uma logística 4.0, onde eu tenho uma empresa cheia de sensores, gerando informações que eu posso estar avaliando, para mim tomar, para eu tomar melhores decisões em termos de informação. Então, eu coletando milhares de informações através da logística 4.0, através da digitalização, eu coleto esse monte de informações e tenho na palma da mão, através de um dispositivo eletrônico, tipo um celular, eu tenho as melhores informações online para a tomada de decisão, eu compro mais, eu vendo mais, eu tenho que desovar estoques, qual é a decisão que eu preciso tomar na gestão de estoques, por exemplo, com dados mais acurados, com informações mais precisas. Então, basicamente, o que a gente está vendo é que este novo mercado, então, deste lado aqui, eu estou falando do mercado, né? Esses são os fatores que estão contribuindo aí para a mudança de mercado para o ano de 2021. E do outro lado, dentro da área de logística, especificamente, o que a gente está vendo já aconteceu em 2020 e tem uma tendência grande de permanecer esse ponto para o futuro próximo, 2021. Se notou claramente que as empresas avançaram na implementação de novas tecnologias. Primeiramente, um WMS, depois um TMS, depois um roteirizador, mais ou menos nesta ordem. E eu digo para vocês, é inadmissível uma empresa, seja ela um distribuidor, seja ela um varejista, seja ela uma indústria que não tenha pelo menos um WMS, um TMS. E se a empresa tem isso, ela vai demandar menos por pessoas operacionais e mais pessoas gerenciais em cima das informações geradas e subtraídas da tecnologia que esses sistemas aqui proveem. Então, em vez de eu estar aqui fazendo aprovação de faturas, por exemplo, via manual, conferindo, usando a calculadora, eu tenho uma batalhão de 5 ou 10 pessoas para fazer as conferências dos meus conhecimentos de transporte, eu com o TMS vou botar ali um analista e esse cara vai ficar muito mais validando as informações e gerenciando o cadastro das transportadoras e, eventualmente, até cadastrando mais empresas, mais provedores de serviço na busca de melhor serviço, com o melhor custo. Então, esse profissional aqui saiu e deixou de ser tão operacional e começou a se tornar muito mais cerebral, muito mais interpretação de informações, muito mais análise de dados. E eu acho que isso é uma tendência muito forte para 2021. Então, o que vai bombar em 2021? Os profissionais que estiverem preparados, principalmente nesse quesito de tecnologia, aqui no mercado de logística especificamente. Então, você conhecer os principais WMSs do mercado, por exemplo, o nosso canal aqui é um canal patrocinado por um dos maiores fabricantes de softwares dentro da área de logística aqui, que é o Senior. Então, ele tem lá o WMS, tem o seu TMS, tem o seu motorizador. E dentro dessa realidade de mercado, onde, pessoal, o e-commerce vai demandar muito por tecnologia. E alguém vai dizer assim, tá, mas isso aqui é só na parte muito gerencial, mas também eu estou dizendo o seguinte, olha, a operação de um armazém dentro do chão de depósito para e-commerce, ela é muito mais dinâmica, porque eu tenho que lidar com centenas de pedidos, centenas de pedidos por dia de um, dois itens. Então, eu não posso achar que eu vou encher de gente dentro de um depósito e ele vai conseguir dar resultado para o e-commerce. Não, eu vou ter que botar lá, sim, uma logística 4.0, vou ter que botar lá, sim, alguns sistemas de esteiras, algum sistema mais automatizado para podermos ter mais inteligência de separação dentro da operação de e-commerce pela característica que ela tem. E estamos vendo só nesse ano a quantidade de novas empresas entraram, novas empresas entrando, né, uma cacofonia básica aqui, mas novas empresas dentro do e-commerce, sem falar dos novos consumidores. Nós tivemos um Chile inteiro entrando no Brasil aqui dentro do e-commerce, consumindo, né, eram consumidores tradicionais, esses caras com o advento da pandemia entraram para a vida do e-commerce e se apaixonaram. Esse consumidor que começa a comprar via e-commerce, ele não volta mais para o mercado tradicional. Por isso que a gente está dizendo que de 10% de 2020 pode chegar a 30% de 2021. Aqui, você está preparado para isso? Daí alguém vai dizer assim, mas vem, Chico, eu estou fazendo meu tecnólogo aqui. Cara, cuidado, que bom que você está fazendo o tecnólogo. O tecnólogo é um curso importante, é o curso de entrada aí na logística, né? Mas nós fizemos muitos cargos na logística aqui, inclusive tem uma playlist sobre os cargos dentro da logística aqui, falando sobre engenharia, falando sobre gerenciamento de frota, de gestamento logístico, analista de logística e vários outros, mas são funções bem ainda operacionais e eu estou dizendo para vocês, olha, está vindo uma nova safra de funções que vão vir muito mais na análise do que propriamente na execução das informações. E esses devem ser os cargos que vão bombar. Cargos que são voltados para a gestão de informações, para a implementação de indicadores de performance. Indicadores de performance online. Não é aquele relatório que você gera uma vez por mês para mostrar o passado. Não, cotidiano, hora a hora, informações em real time, ou seja, é o topo do desejo da gestão de qualquer empresa hoje é conseguir ter suas informações em tempo real, dando velocidade para a tomada de decisão e é isso, esse dinamismo cada vez mais. Todas essas ferramentas que nós estamos falando aqui, todas ainda na modalidade agora SAS, né? Software as a Service. Ou seja, eu não mais adquiro uma licença. Eu vou alugar, eu vou pagar pelo uso dessa ferramenta aqui, que é uma tendência também muito forte para 2021. E fica a pergunta, ser logístico, você está preparado para isso? Então, por favor, comente aqui, seres logísticos, se você se sente preparado para isso, se você acha que nós aqui do canal do Ser Logístico estamos lhe ajudando a se preparar para esse novo mundo que está à frente de nós, um mundo com muito mais exigência, muito mais profissionalismo, muito mais inteligência para a tomada de decisão. Era isso que eu precisava dividir com vocês hoje. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!